Música Dona Regina, estamos aqui com o teu filhão Mateus Legal saber da tua história aí Você é uma gremistona Que acompanha os nossos jogos também Ela tem que me ajudar a pagar nessa casa A passagem da final do Brasil A passagem da final do Brasil Ela tem que me ajudar a pagar Dona Regina A gente está pedindo aí Dar uma folga aí com o Mateus Zera essa conta aí que valeu A gente foi campeão, todo mundo feliz Zera essa conta aí, tá zerado Bom, abração pra senhora Feliz dia das mães Dona Regina Olá Terezinha, tudo bom? É um prazer, todos os jogadores estão aqui Junto com teu filho E poder escutar essa história linda Maravilhosa que ele contou E poder estar demonstrando pra todos O carinho que ele sente por você Desejamos aqui, não só por Terezinha, mas todos Um feliz dia das mães pra você Que Deus continue te abençoando Não só você, mas toda a sua família O meu filho mais novo nasceu prematuro Eu sei o que é passar por essa situação O meu filho nasceu com 840 gramas Eu fiquei 68 dias no hospital com ele Então eu deixo aqui também as minhas palavras O meu parabéns e o meu elogio pra ela Porque eu sei, eu vivi isso E eu sei o que você está falando Então tem que ser guerreiro mesmo Tem que ter muita confiança Tem que ter muita fé pra gente passar por situações dessas E hoje você está aqui, cheio de saúde Como está o meu filho E que a gente possa estar sempre Agora agradecendo a Deus pelo que a gente passou E tendo força Porque depois disso que a gente passa Que a gente enfrenta na vida A gente tem muito mais força Muito mais coragem E acreditar pra enfrentar situações Então eu deixo aqui os meus parabéns Feliz dia das mães Está aqui o guerreirão Um abraço Mãe, te amo Beijo Dona Ana Maria Que é o Ramiro Estou aqui com o teu filho Vem nos visitar e contar um pouco da tua história aqui E eu também me identifiquei com a história dele Porque eu tive uma educação Muito parecida com a que a senhora passou pra ele Ensinamentos de honestidade De respeito ao próximo Então acho que é isso que a gente leva Parabéns aí por todos os ensinamentos Pelo cara que tu formou Que tu criou aí Há mais de 30 anos de trabalho no hospital E a mãe criou 3 filhos da melhor maneira possível A gente tem tudo em casa Não nos falta nada Oi Dona Bernadette Oi Dona Bernadette, tudo bem? Que é o Pedro Rocha Estou aqui com seu filho e meu xará Pedro também Feliz dia das mães pra senhora E um grande abraço Minha mãe está sempre me incentivando É Grêmio, Grêmio o tempo inteiro O meu nome é Renata Por causa do Renato Portaluca Ela é apaixonada por ele Oi Dona Suana, tudo bem? A gente está aqui com a sua filha Renata Ela conta um pouquinho da sua história pra gente E deixar o convite pra você Que venha conhecer a Arena Agora não tem desculpa A Renata vai te trazer de qualquer jeito É muito legal a sua torcida A gente ficou muito feliz pelo carinho Que você tem pela gente E um feliz dia das mães pra você E agora tem que vir conhecer a Arena Bem, eu sou a Cirlei Minha mãe é a Olíria Ela faz agora no mês que vem Com 87 anos E ela não assistiu ainda nenhum jogo do Grêmio Então eu queria realizar esse sonho dela E eu vou trazê-la junto ao mundo Parabenizar você por esse dia Feliz dia das mães É legal saber que você está aqui assistindo Ao nosso jogo Torcendo por nós Sua primeira oportunidade de ver um jogo Na Arena do nosso tricolor Aproveita o seu dia Torce muito por nós aí Tá bom? Que Deus abençoe você e sua família Eu acompanhar meu avô era colorado E ela Na internet da televisão Ela roubava o rádio dele E fez que ela já ouviu o Grêmio Escondido E depois apanhava É uma data especial Dia das mães Mas pra mim Dia das mães é todos os dias Que mãe é amiga Mãe é parceira Mãe é companheira Mãe é guerreira Ele contou uma história aqui De quanto você ajuda De quanto você batalha Então que Deus continue te abençoando E a minha mãe acompanhou Esse Grêmio junto comigo Ela foi aprendendo a ser gremista Junto comigo Ela veio já na Arena Dois anos atrás comigo No meu aniversário Ela está de novo aqui E um beijo pra Simone Que o nosso filho seja iluminado Nossa filha Seja iluminada Esse gremista como nós dois somos Maria Salete Primeiro Feliz dia das mães Parabéns pelo seu dia Parabéns pelo teu filho Agora está aqui sendo revelado O suspense que ele estava Todo esse filho escondendo da senhora É bom que Acho que vale Tudo que a gente faz Pelas nossas mães Vale muito A gente faz com muito amor Retribuindo tudo que Vocês significam pra gente Quem conseguiu manter Assim como todas as outras A família unida A família estudando A família com condições Dignas Vamos dizer assim Foi ela Porque meu pai faleceu muito cedo Então ela conseguiu levar Os três filhos Para que os três filhos Organizassem suas famílias Seus estudos Suas vidas E todos sempre Gremistas Oi dona Nair Estou aqui com seu filho Ele contou um pouco Da história de vocês E como todo torcedor Gremista A gente tem essa Identificação E o grupo de jogadores Sabe A forma como o torcedor Ele torce O que ele espera Do seu time Então acho que Essa garra Essa força de vontade Para viver também É a nossa dentro de campo Para poder transmitir E ser o que o torcedor Gostaria de ser dentro de campo Então a gente fica muito feliz Com toda essa torcida Com esse pré-requisito Para entrar na família De todos serem tricolores E a gente espera Que daqui pra frente Continue sendo assim Feliz Dia das Mães Tudo de bom Aplausos